Como freestyle e sapiens, com poder estudar, a criação enviada à terra e o propósito de disseminar União pra cor, a guerra e o inócito, o terreno da ambição Filhos de uma foda, vendada e trave a látia, a improvisação Aê, firmeza que eu sou praticou, e o Bob falou que isso virou um classicou Só que agora eu corrijo o hobby, só que não é clássico, bate tanto nele que já virou um hobby Aê, segue aqui com sempre, tranquilão, do rap por aqui abusando da informação Só que na base você tá em formação, e quando tão em formação, só formas são Assim que a gente faz, brigando com as palavras, não sei se você entendeu, nessa sua mente entrava Porque é muita ideologia e nós te sacode, esquece essa barba rimando, é barba de bode Vem família, vem família, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Na moral Cê tá se achando demais com esse flow diabólico Cê vem ser prático, otimato do estilo mais teórico Cê tá ligado aqui na rima, ganhando hobby para o pouco e pede se você não cuspir pra cima Ganhou umas duas, tudo bem, pode pá Falta cê ganha cinco pra poder poder empatar E falta muito Cê tá ligado que agora pra você esse é o intuito E ele quer ganhar, cê tá ligado Ganhou uma por sorte E a outra quase que ele foi roubado Só que é que é diferente, inteligente É frente a frente, eu quero ver o que é que cê fala no improvisado Aê, é complicado mesmo na moral vantagem É muita marra, pra pouca capacidade Então cê tá ligado mesmo na sua idade É capacidade, com seu ego e sem capacidade Eita porra! Palma pro primeiro hard Cê é louco Barulho o Brasil mandou do Rap Uou! Rafael! Uou! Do Rap! Uou! Rafael! Uou! Mata ele Cê tá com o capiroto, mano? Pede de novo Vai aí, mãos para o do Rap Mãos para o do Rap Deixa eu ver Visual, visual Beleza Refel MC agora Mãos para o Refel Tem que contar, hein, mano? Sério Pode deixar, pode deixar pro Refel Mãos para o Refel Vou rapidão aqui Posso soltar o beat do DJ? 77 77 a 75 1 a 0 Refel 77 a 75 1 a 0 Refel 1 a 0 Refel Por duas, hein, esse primeiro round do bar Primeiro round do disputadíssimo Terminou, começa o Refel Soltando o DJ! Tá me quebrando com o branco, ó Vem geral, vem geral Gol, 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 gol Aê, tô te quebrando na batida É muita barba de bote Pra muita cabra agora encubida Aê, olha só, cê tá ligado, é verdadeiro Barba de bote Mas minha fé é de cordeiro Então, cê tá ligado mesmo agora pelo amor E não adianta sua ziminha de pastor Porque cê sabe mesmo é verdadeiro desempenho Nem com sua lenda de negrinho do pastoreio Aê, o papo muda Ó cabeça de bagre Não é pastor e nem igreja por cê ter milagre Porque é complicado mesmo, cê sabe, não acaba É dobro, cê metido de louco e infeliz de cabra Mas tá ligado na moral, não ouça No fim das contas, sua atitude não vai ser igual de raposa E o bagulho é louco, cê é a sorte Não vem falar de raposa que é convarte Só tá aqui encalada da noite Oh rapazão, chama de rapazão Vai morrer, vai morrer, vai morrer Aê, aê Cê mesmo já disse que cê vai tomar um sacode Você continuou nesse tema aí de barba de bote Só que no freestyle cê não se engana É barba de bote E a batalha hoje vai virar um pentagrama Aê, assim que eu faço irmão, eu encaixo Falou, lobo em pele de cabra De cabra macho Você não entendeu E mano, tô tranquilo Fazendo um freestyle na base Eu te aniquilo Ganha cinco Refel, que se foda O esculacho que eu te dei semana passada Tá valendo por todas Aê, aê Cê não foi aceito Você é bom, essa parada eu respeito Só que fazendo frio eu vou além Respeito é pra quem tem Só que não se esqueça que talento também Terceiro, terceiro, terceiro Família Pros terceiros rodam de pegar sangue Pegar fogo Os caras se matarem Que agora saem na mão O microfone vai ficar vermelho Levantar o mão geral Geral, Mortal Kombat Mortal Kombat X Eu atuar agora, que não sou? Isso mesmo Mortal Kombat X Todo mundo Aê, trustee Falei errado Na moral, na moral, na moral Aê, aê Você fala de pastor de igreja Você chapa ou de erva daninha Já que assunto igreja eu ganho E viro um coroinha Aê Cê vê que o bagulho é um improvisado Só que hoje na batalha Cê vai pagar seus pecados Eu vou pagar os meus pecados Você coroinha Feito do padre Cê tá rejando o ajoelhado Aê E para agora o seu boroca Cuidado que o padre presentia Duas óptia Mas que é mó vacilão Porque Cê tá fazendo um freestyle Isso daí não é confissão E por aqui eu tô bem tranquilão O padre não vai abusar Porque eu abuso da minha informação Abusa dessa informação É pouco Usa bastante a casma da degradação É complicado mesmo Eu falo na moral O mínimo que tem faz o máximo Por isso que é boção Não é pouco pra degradação Cê tá agindo errado É pouco pra um favelado Se contentar com o graduado Aê Assim que a gente faz Nós continua Nós é original Nessa faculdade da rua Pra você tá bom Só isso agora Um graduado Favela orgulhoso Mestrado e bacharelado Aê Olha só E aqui é o conteúdo Eu quero um diploma E não quero bala No canudo Mestrado Cê tá ligado Só que fazendo um freestyle Já disse Cê tá agindo errado Aê Na moral Isso é um teste Se hoje você aqui Tá mestrado Tem que agradecer o mestre O mestre é que nesse momento Faculdade O mestre perde agora No estacionamento Aê Cê tá ligado Não entendeu Estacion Cê tá mais perdido Que a São Judas Tadeu Você começou né Então acabou Então acabou Acabou Eu não falei Eu não falei Que isso é em sangue Eu não falei Eu não falei Que isso é em sangue Você é louco Votem com consciência Certo Não vote Porque cê tá Sério Vamos lá Barulho pra que Curtiu as irmãs do Duhap Ooooooo Reféu Ooooooo Duhap MC Ooooooo Reféu MC Ooooooo Caralho Viado Pô Ó o seguinte Barulho e mão pra cima Pera aí Barulho e mão pra cima Pô Duhap Barulho e mão pra cima Pô Efeu Ooooooo Conta 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 Deu do Rap Deu do Rap Melhor contar Melhor contar Porra viado Deixa a mão pra cima Pô Efeu Mão pra cima Deixa 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 Caralho 77 78 79 79 A 70 Certo Duhem Tchau